Próxima parada, diretamente do futuro, DJ Metralha original Metralha que tá no toque dessa cachorrada Eu botei nessa menina, gostosinho desse jeito Eu bote, 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 me apertei o freio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio Eu bote, 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 me apertei o freio Eu bote, 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 me apertei o freio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio Eu bote, 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 bote Eu bote, 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 me apertei o freio Metralha que tá no toque dessa cachorrada Eu bote, 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 me apertei o freio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio E na foto tá até hoje, na sua tela de bloqueio Eu bote, 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 me apertei o freio Eu bote, 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 bote Eu bote, 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 me apertei o freio Vão na busca da Davi na carete